A CACHA E O CEDES 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 Tá de brix. Tá de brix, tá de brix. Ha, 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 ha Búxa de chê Búxa de chê Alô, 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 alô Não vai te chê, dá me gê Búxa de chê Você quer mais tão do todo? Você quer mais tão do todo? Você quer mais tão do todo? É poder, é poder, é poder de leve É poder, é poder, é poder de leve É poder, é poder de leve Tom, tom Que que é mais dó, doutor? Poder de leve Sólio, 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 sólio Tá ok, então joga tudão Vem que vem Vem pra pro Japão Salaquia de biquíni, tá maior pressão Tava querendo viver Tava querendo viver Toma, 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 toma 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 Toma, toma Sólio, 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 sólio Jantar na favela que o pano tá de frente Tá de frente Tá de frente Bota tira, bota tira, bota tira, bota tira Do cara Do cara Ai, 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 ai Todo dia, bota tira, bota tira, bota tira, bota tira Ai, 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 ai Jalil, Jalil É que ela tem uma cidade Gostosinha, delicinha Muito diferente Muito diferente Tu diferente Dovers Que mochilinha Vem pra o favelinha Tá diferente Senta pro coroa Senta pro gerente Senta pro coroa Senta pro gerente Senta pro gerente Vai junto Ela no frente Ela no frente Ela no frente Falando Gené Falando Gené Falando Gené Soli, soli, soli Jornal da favela Que Anjinha tá de frente Tá de frente Olha o seu nove, vai Mete de naipe De naipe, de naipe Mete seu naipe De naipe, de naipe De naipe, de naipe Anjinha, 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 anjinha Faz a borboleta, faz a borboleta, faz a borboleta Sobe, sobe, sobe Tá ok, tá jogado não Vem que vem, se dá pro seu fã Saudar que a de biquíni tá maior o pezão A vó querendo viver A vó querendo viver Sobe a percussão, sobe a percussão, sobe a percussão Jotando a favela que o pole tá de frente Jotando a favela que o seleto tá de frente Jotando a favela que o puxinho tá de frente Jotando a favela que o pole tá de frente Jotando a favela que o seleto tá de frente O seleto صlats Jotando a favela que o seu canto tá de frente Jotando a favela que o seleto tá de frente Ué, 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 ué 212 é a nossa suíte Pode gemer alto que ela não permite Bota a mão no chão e joga chota em mim Gêmea, Gil, por favor, vai, gêmea Então vai Só que vai A Cássio Cedes Dentro de 2 é a nossa suíte Pode gemer alto que ela não permite Gêmea alto, gêmea alto Pode a mão no chão e joga chota em mim Gêmea alto, gêmea Então vai, vai Só que me, vai Só que me, só que me, só que me Eu vou te furter Não sei, não sei, não sei, não sei Os dedos de dois é a nossa juíza Hoje o melhor do que o dado é perdido Bota a palma no chão, joga, joga, joga Então vai, vai, joga em mim, vai Joga em mim, joga em mim, joga em mim Joga em mim, joga em pé em mim, vai Joga em mim, joga em mim, joga, joga em mim Joga em mim, joga em mim, joga em mim, vai No swing, no swing É digital do jeito que você gostou E tanto foda É digital do jeito que você gostou Só fica de quatro com politidade Politidade, toma, toma Piroga 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 Politidade 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 Piroga Politidade, piroga Politidade, piroga Politidade, piroga Politidade, piroga No swing, no swing A Cássio Cedês Alf, bebê Eu sou seu ponto fraco, Vindo Eu quero ver isso parado No pique de RJ, aqui na empate No pique de SP, a noitada é jovem No pique de Salvador, o quadro é jovem a formada Chama e blog, blog, fala só pra se do nai Chama e blog, blog, fala só pra se do nai Se solta, que solta, que bate, que bate Se solta, que solta, que bate, que bate Bate, 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 bate Só que a gente parado No pique de RJ, aqui na empate No pique de SP, a noitada é jovem a gente No pique de RJ, aqui na empate Chama e blog, blog, fala só pra se do nai Chama e gia, gia, fala só pra se do nai Se solta, que solta Se solta, que solta, que bate, se solta, que solta É agora Bate, 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 bate Puxa o bloco dos amigos aí, vai, o bloco dos amigos A Cássio Cedês Vou fazer um pouquinho de puta ali pra vocês, vem Machuquei, machuquei A chota da pátio Ela geme bem E pede replay Machuquei, machuquei 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 Machuquei, machuquei, machuquei Calma mochilinha, derrela não, o pocho pê-sico vem sarrar na condição Calma mochilinha, derrela não, o pocho pê-sico vem sarrar Ela passa a língua, passa a língua, passa a língua, passa a língua Calma mochilinha, derrela não, o pocho pê-sico vem sarrar na condição Calma mochilinha, derrela não, o pocho pê-sico Ela passa a língua do João Daniel Calma mochilinha, derrela não, o pocho pê-sico vem sarrar na condição Ela passa a língua, passa a língua, passa a língua, passa a língua, passa a língua O pechinho tatuando, ela que é vapo-vapo Pechinho tá comendo de gote, bota no dia Açavo cedinha, aço a bolsedia Açavo cedinha, aço a bolsedia 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 Ela quer vá pro rapo Que o pretinho tá doado Ela quer vá pro rapo Agora você tá Que o pretinho tá doado Se vindo de costas, bota do dia É só pé pequinha É só pé pequinha Espeita, peita Espeita, peita É só você, tia É só pé pequinha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Piscina o grelo, deixa eu ver Deixa eu ver, 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 preciso vê-lo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, preciso vê-lo Deixa eu ver, preciso vê-lo Deixa eu ver, preciso... Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Mas contigo é quando eu faço Você é minha alvia Minha gostosa do caralho Dá sua checa É vaco, 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 vaco Dá sua checa É vaco, 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 é vaco No swing, no swing, no swing Uma dança creu, tem que ter disposição Uma dança creu, tem que ter habilidade Uma dança creu, 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 creu Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Pepeca do mal, vai pra frente, pepeca do bem, vem pra trás Bota pepeca, pepeca, pepeca aqui, bota pepeca no pau Bota pepeca no pau Bota pepeca no pau A noite toda é uma zoada do carai 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 PEL, 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 P A CIDADE NO BRASIL 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 Tá na onda, 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 tá na onda Na favela de quebradinha, curtindo o reggae, cuspão E a dor, e a galdia, 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 galdia Tá na onda, tá na onda, tá na onda Tá na onda, tá na onda, tá na onda Tá chapada, tá chapadinha, tá chapada, tá chapadinha No swing, no swing Nesse pequenininho a intenção é ousadia Na piscina da minha casa ela já fez putaria Agora tá gelada pra gente fazer Faz onde, faz onde, faz onde, faz onde, faz onde, faz onde Faz onde, faz onde, faz onde, faz onde Faz onde, faz onde, faz onde, faz onde, faz onde Tá na onda, tá na onda, tá na onda Tá chapada, tá chapada, tá chapada, tá chapadinha Respeita, respeita, respeita O boleto, gol Sobe, sobe, ó Tu na favela de quebradinha, curtindo o reggae, cuspão E só se perdoar Sozinho Um, dois, dois, três, tu, chum, vai Tá na onda, tá na onda, tá na onda Tá na onda, tá na onda Tá chapada, tá chapada Tá na onda, tá na onda Solte, 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 solte Oh, 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 oh Funa pavelinha de quem mede a custe do reggae E a nova anáudia Tá na onda? Tá na ondia Um, dois, sai, tu, show Tá na onda? Tá na ondia Tá na ondia Tá na ondia Tá na onda? Tá na ondia Viola Funa pavelinha de quebradinha Curtindo reggae com parceria Galvinha na ondia Funa pavelinha de quebradinha Curtindo reggae com parceria Galvinha na ondia Na ondia, na ondia Tá ondia Tá ondia Tá ondia Chabadinha Tá ondia Tá ondia Tá ondia Na favelha de quebra-já, curtir o reggae, com os parceiros e a novinha na unha Na unha, 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 na unha Já fazia, na unha, na unha, na unha, já fazia Já na unha, já na unha, já na unha Já na unha, 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 já na unha A Cássio Cedês Alô, pro Alô, pro Alô, pro Alô Intimado, alô, alô Lucas João, esse aí Esse é o big, isso é o big Sobe na minha garupa, que hoje eu tô com o frucinão azente Vou te deixar uma olhadinha com a linguagem de pedir pro gostei Tá no espelho, tá seguro, a lua é que não é pra ela, pra gente Tá pro zé a me chagando o cabelo, enquanto eu tô É Rufo, Rufo, Rufo A língua da de Pitbull A língua da de Pitbull passada e logo usado tudo Rufo, 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 Rufo A se comprando o suco do 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 suco A língua da de Pitbull passada e logo usado tudo Rufo, 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 Rufo Rufo, 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 Rufo A língua da de Pitbull Rufo, 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 Rufo A língua da de Pitbull A língua da de Pitbull passada e logo usado tudo Rufo, 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 Rufo No swing, no swing, no swing Sobe na minha garupa que hoje eu tô me jogando o azete Vou te deixar uma olhadinha com a linguagem do tipo com você Só me jogando a segunda, a língua que doa, pavela, pavela A poção me jogando com a vela enquanto eu tô A linguagem pitbull A linguagem pitbull passada e lá usando tudo Passada e lá usando tudo Rufo, rufo, rufo A linguagem pitbull passada e lá usando tudo Rufo, 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 rufo A linguagem pitbull passada e lá usando tudo A língua de pitbull, passar vela, passar tu Esse é o pi Esse é o pi Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Toma a piroca, toma Toma a piroca, toma Toma a piroca, toma Eu não sei se você pode A CAC SUCIDES 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 CAC SUCIDES